Salve galera do canal, aqui é Edson, passando aqui pra falar com vocês como é que vai ser o vídeo de hoje O vídeo de hoje eu vou mostrar a vocês um pouco de reciclagem, que é pra vocês aprender como é que vocês fazem pra ter seu plantinho Pra ajudar a ser um meio ambiente e ter seu dinheirinho extra por fora pra você ganhar quando você tiver bastante garrafas pets, bastante latinhas Você tem que juntar uma opinião minha, um conselho que eu deixo aí pra aqueles que não estão fazendo nada Que querem comprar um celular, que querem comprar algo do tipo, fazer uma feira, comprar um botijão A juntar um dinheiro, pra ter um dinheirinho extra no final do mês Vou mostrar pra vocês um pouco das garrafas que aqui na minha casa junta A gente lá em casa não precisa, porque a gente é empregado, eu tenho um emprego, trabalho de carteira assinada Minha mãe também trabalha de carteira assinada A gente a junta só pra ajudar o meio ambiente Às vezes eu pego o carro à noite e saio pra juntar, entendeu? Quando é o dia da reciclagem passar, o caminhão do lixo passa, aí eu peço, pego umas garrafas, ajunto, trago pra casa de pouquinho Vou mostrar pra vocês como é que já tá, só desse mês o tanto que eu já juntei Já faz, não faz nem nesse mês, faz duas semanas só Tem duas semanas só que eu tô juntando, tá ali a proporção ali Eu vou mostrar pra vocês, pra vocês darem uma olhada Eu já tenho bastante latinha também que eu já juntei E é assim, a vida da gente, se você tiver tudo pra trabalhar, batalhar, você também não fica na mão Você consegue tirar o dinheiro em um extra Não é muito, não pense que catar e reciclar e você vai ficar rico da noite pro dia Que não, é apenas um extra Aquela ali é só pra você ajudar o meio ambiente, pra você tirar o dinheiro Tem gente que bebe só desse dinheiro Eu conheço muita gente que bebe só desse dinheiro De reciclagem, entendeu? Então, bebe do dinheiro da reciclagem Mas aí vale cada um, né? Vale o esforço da batalha de cada um e da precisão, né? Tem muita gente aí que come, paga seu almoço, faz sua sítia básica, paga seu gás Referente a esse dinheiro, né? Que é o dinheiro da reciclagem, né? Que é um dinheiro suado, não é fácil É um dinheiro que é bastante suado Você tem que ter bastante coragem de ganhar esse dinheiro E lutar pra receber esse dinheiro Que dá trabalho, mas é um dinheiro honesto, tá? Vou mostrar pra galera aí como é que tá a situação aqui, tá? Pra vocês darem uma olhada Mostrando aqui as coisas aqui da reciclagem Que é a junta, que não é a junta Vamos ver aqui Mostrando pro pessoal do canal Pra você tratar reciclagem Você tem que ajuntar Uma garrafa Garrafa tudo que é de plástico, entendeu? Que o que é de plástico, eles aceitam pra comprar Não for plástico, eles não aceitam não Mostra algumas coisas aqui, ó Cabo velho Garrafa velha Caixa de manteiga Caixa de manteiga Caixa de manteiga Isso aqui é as curiosidades da reciclagem Tudo plástico Você planeçar aqui Agora tem uma coisa Tem que ter muito pra dar dinheiro, hein? Porque aqui tem pouco Aqui, ó Um negócio de plástico Um negócio de porta Isso aqui são as curiosidades Deixa a gente ver o que mais Tem que ver o que você acha Coisa que presta Aí no teclado Tem que ver o que você acha Mas não acha não Não acha hoje Porque Não acho Não achou Toda vez que você acha Coisa que presta Eu acho Muita coisa quebrada Tem um negócio de tomada Tem um negócio de tomada Quebrada É as coisas que tem, ó Muita coisa Isso aqui Por enquanto aqui Só tem mais essas curiosidades Uma alice aqui, ó Isso aqui presta Não, presta não Quebrou Aqui quebrou Isso aqui é Alice de ventilador De ventilador, velho Eu mostro aqui Mais aqui Aqui, ó Você é alineiro Tem que ter mais coisa aqui, ó Mais garrafas Essas garrafas Todinha de plástico Vende Entendeu? Por isso que é bom Você juntar plástico Apesar que não dá muito dinheiro Mas pelo menos você Além de ajudar o meio ambiente Você ajuda Ajudar o meio ambiente Serve como Reciclagem Entendeu? Tem um cofre aqui, ó Cofre aqui, ó Dá pra ver que ele já tá danificado E desse lado A relatinha A relatinha tem que ser separada Entendeu? Não adianta você lutar juntada Porque na hora de vender Tem que ser tudo separado Daqui são as garrafas perto Entendeu? Eu tô no certo Pra reservar o meio ambiente Ajuda você a ganhar um dinheirinho Daqui deve ter o quê? Aqui já deve ter uns Dez reais Latinha Já já direitinho Tem bastante latinha aqui O ruim é que você tem Que tem um canto Que tem espaço E não pode tá mexendo nisso Porque isso aí pode tá bicho Entendeu? Tem que ter um canto Que tem espaço O segredo da latinha é esse Você a juntou Voltou separado E as garrafas separaram Fica mais fácil Você vai ter menos trabalho Entendeu? Tava mostrando aí pra galera Porque é bom você reciclar Eu vou dizer a galera E dar uns conselhos aí Olha Você que tá parado Não tá fazendo nada Tá desempregado É... O que mais é... Precisa ganhar dinheiro extra Você gosta de... Trabalhar no tempo e isso Cara... Olha... Eu vou dar um conselho a você Você pega um carro de mão Dá uma votinha no seu bairro Nos dias que o coletor de reciclagem passa É só você dar uma vota Que você vai achar Garrafa, plástico, lata de cerveja E acha tudo disso Só que você tem que ter coragem Entendeu? E é um negócio pra longo prazo Não é pra mesma hora Só se você achar muito cobre Muita... Entendeu? Mas você aos pouquinhos vai achando e separando Achando e separando Achando e separando Quando for no final do mês Esse dinheirinho tá feito Entendeu? Você vai tá com dinheirinho no bolso Você vai tá com dinheirinho bom Já tá seus 100 reais ali Seus 200 reais ali por fora Garantido É pouco Mas serve Vai ter um decursinho Vai ter dinheiro e vai querer comprar alguma coisa Comer Vai querer comprar um gai Um negócio E aí? Entendeu? Se quiser eu quero um beijo Você fazendo isso Você vai tá ajudando o meio ambiente E ainda vai tá ganhando dinheiro em um resto Por isso que é bom você fazer isso Entendeu? Aí eu digo pra galera Esse é um conselho que eu deixo pra galera Eu passando aqui pra mostrar A galera como é Que você vai aos poucos aí juntando Quando for no final do mês Você tá com seu dinheirinho garantido Entendeu? Aí esse é o vídeo de hoje É uma dica Hoje Foi um vlog hoje Mostrando aqui Como é se você vier na minha casa A gente tem casa própria A gente não precisa Eu tenho trabalho Empregado Entendeu? Não precisa a gente tá catando reciclagem Mas é bom a gente fazer isso Não por dinheiro Mas sim pra ajudar o meio ambiente E pra você ter O seu dinheirinho extra Mas quando você quiser Não tá sem dinheiro Entendeu? Aí essa é a dica Que eu deixo pra galera Aí desse canal O meu ali que tem É Se inscreve no canal Galera Deixa esse like Ajuda aí Dá uma força a nós Dá uma moral a nós Que aqui é tudo por amor Que aos poucos A gente vai postar no conteúdo Tá? Valeu galera Um abraço É nóis Valeu Tchau Tchau Tchau